A oposição considera o governo que a imagem do Estado do Timor-Leste e do mundo internacional tem a sua capacidade de resolver o problema passaporte. A oposição considera o governo que a imagem do Estado do Timor-Leste tem a sua capacidade total. O que é isso? O que é isso? O que é que aprobou o Parlamento Nacional? Podemos dizer que a decisão de fazer o governo do Timor-Leste é o governo do mundo internacional. O governo do Timor-Leste é o governo do mundo internacional. O governo do governo do time do time do time. Até que o governo do time acontece. O governo do time autoriza a cidadão a usar o passaporte mate. O mecanismo de serviço é que a gente considera que o passaporte mate não é. Não é. Não é. Não é. O passaporte não é. Ele considera. O governo do time차, frambo o Google indigno do time do time. Vai voltar compar wax. Agora vai mudando para hacer off. É normal connections. Aatingcampcentral não é. Mas não. A 29 anos de tudo isso é. Não há um tempo de développer. Um tempo de perguntas amanhã quando decidir bewed lampe desafios. Além de nem ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerónimo explica, passaporte nebemate tem que loribar o Ministério de Justiça e o notariado rodetar o carimbo extensão. Tem problema com passagem, passaporte eletrônico, passaporte eletrônico, não tem que loribar, mas não tem que loribar. Então, o governo a organizar a iniciativa, passaporte eletrônico, não tem que loribar, mas não tem que loribar, então resolve aves, à extensão do passaporte para o senhor, em 5 de maio de 2024. Não tem o decreto, não tem o governo, e agora o Presidente da República não faz, se promulga o decreto, não tem o extensão, não tem o processo, não tem o passaporte, não tem o tempo, não tem que levar o Ministério da Justiça, o Liliu, já notariado para atubar esse carimbo de extensão. Antes, público no Parlamento Nacional preocupa o Liliu Trabalhador, se não tem o passão, não tem o serviço, não tem o caderneta, não tem o passaporte comum, não tem o menos. Douda, não tem o caderneta, não tem o passaporte comum, não tem o direção geral, serviço, registro, notariado, Ramoto Katuzrat, não tem o atender, se não tem o assunto, não tem o assunto, emergência para a lei, Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Giamen.